Música Jornada Jurídica sobre Crimes Ambientais reúne ministros e especialistas no Conselho da Justiça Federal A primeira Jornada Jurídica de Prevenção e Gerenciamento de Crises Ambientais reuniu cerca de 300 pessoas durante dois dias de evento para debater diversos aspectos a respeito do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente O Superior Tribunal de Justiça foi um dos apoiadores do evento e o presidente do tribunal, ministro Herman Benjamin destacou os principais precedentes do STJ em matéria ambiental e ressaltou o papel de destaque do Brasil na proteção jurídica do meio ambiente Não há país que tenha mais precedentes em direito ambiental do que o Brasil Precedente em todas as áreas Procure um micro tema do direito ambiental e haverá um precedente, pelo menos, na nossa jurisprudência brasileira A Jornada Jurídica contou com a participação de ministros de tribunais superiores, magistrados federais e estaduais Membros do Ministério Público, defensores públicos, professores, especialistas convidados e advogados públicos e privados O coordenador-geral do evento e também ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão pontuou que os resultados desta jornada vão proporcionar avanços significativos na jurisprudência a respeito de questões ambientais O maior objetivo das jornadas do Centro de Estudos Judiciários é ampliar a discussão de temas muito presentes nas cortes de todo o país Sobretudo para amadurecer posições interpretativas sobre o direito por meio do debate sério e consistente de renomados professores e especialistas de todo o país Foram formadas três comissões para ampliar os debates a respeito da responsabilidade civil, administrativa e criminal em desmatamento, queimadas e crise hídrica no contexto das mudanças climáticas Os participantes destacaram o papel essencial do Poder Judiciário tanto para a formulação de políticas preventivas como para a responsabilização de pessoas físicas e jurídicas em casos de crimes que afetam e destroem o meio ambiente O coordenador científico da jornada e ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues, relembrou alguns dos recentes desastres ambientais ocorridos no Brasil e destacou a importância de um gerenciamento integral a respeito dos riscos relacionados a esse tipo de crime Mariana, Brumadinho, as enchentes do Rio Grande do Sul, as queimadas na Amazônia e do Pantanal neste ano O impacto devastador dessas tragédias expôs lacunas críticas do gerenciamento de riscos ambientais e provocou evolução de instrumentos jurídicos de responsabilização de reparação incluindo fortalecimento de medidas preventivas e punitivas para evitar a reincidência ou a recorrência desses desastres Os palestrantes ressaltaram também que criar uma consciência ambiental mais aprofundada é crucial para a redução de litígios e quem quiser se aprofundar e assistir as palestras completas é só acessar o canal do CJF no Youtube Música Música Música